Música 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 Centros baixos de cabelos Navegam cheiro sem cheiro Música Procurando confusão Música Música Quentes e frias Levantam ondas no ar Incitando a multidão Música A noite é provocante Em certos bares e cadernos Embriaga-te os sentidos Em certos bares e cadernos A noite é provocante Em certos bares e cadernos Em paz e cadernos Em paz e cadernos Música Música Em certos bares e cadernos Líquidos fazem magias Música 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 Música